Música Parafuso e fluido em lugar de articulação Até achava que aqui batia o coração Nada é orgânico, é tudo programado E eu achando que tinha me libertado Mas lá vem eles novamente, eu sei o que vou fazer Reinstalar o sistema Pense, fale, compre, beba Leia, pode, não se esqueça Use, seja, ouça, diga Venha, marica, te virou Pense, fale, compre, beba Leia, pode, não se esqueça Use, seja, ouça, diga Pense, 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 pense Pense, 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 pense Pense, 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 pense Pense, 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 p Eu sempre achei que era vivo Parabéns e fluida em lugar de atituação Eu achava que a vida tinha o coração Nada é orgânico, é tudo programado E eu achando que tinha me libertado Mas não vem eles novamente Eu sei que o fazer é que a história é o sistema É que a história é o tempo Fale, compre, beba, leia, bote, não se esqueça Use, seja ou sadiga Tenha, more, gaste, viva Pense, fale, compre, beba, leia, bote, não se esqueça Use, seja ou sadiga Nossa, é mais lindo Aqui Nossa, é mais lindo Nossa, é mais lindo Mas não vem eles novamente Eu sei que vou fazer Reinstalar o sistema Tchau, gente Música Amém Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Se olha em espelho, se acha que vai correr Baixa a dor, que vai passar a barra Não te enganar, não te enganar 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 Não te enganar A gente leva e faz a gente lutar Seu pai, se o mundo fosse acabar Tanta coisa boa que dá pra te dar Não é só loucura, mas a gente lutar Estou com a felicidade Seu amor pela verdade Como é que se lutar Como se alunhar o mundo fosse acabar Pensar com a vida que quer te dar Pensamento leve faz a gente lutar Muda, se lutar Como se alunhar o chão de não fosse acabar Pensamento leve faz a gente lutar Tanta coisa boa que dá pra te dar Desc Anthony Tanta coisa boa que dá pra te dar Estelar AÇ 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 ALL Olhe no seu ensino esse legal Quer saber a vida é carnaval Tire um dinheiro pra você Liga do meu Garfone pra quem tem saudade Faça tudo de que eu preciso fazer Pra celebrar Como se amanhã o meu Deus se acabar Tanta coisa boa a vida vem pra te dar O pensamento leve faz a gente mudar Celebrar Como se amanhã o meu Deus se acabar Tanta coisa boa a vida vem pra te dar O pensamento leve faz a gente mudar Se acostume com a felicidade Seja inteira e não pela metade Celebrar Como se amanhã o meu Deus se acabar Tanta coisa boa a vida vem pra te dar O pensamento leve faz a gente mudar Celebrar Como se amanhã o meu Deus se acabar Tanta coisa boa a vida vem pra te dar O pensamento leve faz a gente mudar Ouço de quem tem saudade Tanta coisa boa a vida vem pra te dar Não, não, não.